Música Conto as horas pra esquecer O que eu pude ver Eu sei que pode parecer Que vai se esconder E eu ouço bem, bem, bem E mesmo estando distante E eu ouço bem, bem, bem Me encontro em outro lugar E eu ouço bem, bem Espero te aclarar E agora eu vou Seguindo o caminho que restou Pra eu ter que encontrar Ter que encontrar Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Nunca vi o medo Nunca quis encontrar Espero o dia inteiro Até minha hora chegar As horas passam É só que parece se esconder É muito ruim pra você Cada minuto, a cada segundo E eu ouço bem, bem, bem Sabe que não vai mais ter paz E conta um, dois, bem Acho que não adianta mais rezar E eu ouço bem, bem, bem Eu sei que vou te encontrar E eu ouço bem, bem Espero te aclarar E agora eu vou Seguindo o caminho que restou Pra eu ter que encontrar Ter que encontrar Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Nunca vi o medo Nunca vi o medo Nunca quis encontrar Espero o dia inteiro Até minha hora chegar Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Vem, vem, sente o perigo Espere ver quem vê no outro sentido Vem, 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 sente o perigo, espere ver quem vê no outro sentido Vem, vem, sente o perigo, espere ver quem vê no outro sentido Nunca vi o medo, nunca quis encontrar, espero o dia inteiro até minha hora chegar